Fala galera, frota na área. Geralmente, eu sou o tipo de pessoa que acredita que reclamar não resolve nada. Mas no caso específico do Bro, aparentemente reclamar compensa sim. E no meu caso, junto com vocês, nós, a comunidade, reclamamos tanto do Corredor Fantasma que os caras finalmente resolveram fazer alguma coisa que preste. Mas eu tô acabando me atropelando aqui nesse vídeo. Cara, nesse vídeo vamos falar sobre atualização de God of Fonte, Black Friday, Corredor Fantasma, equipamentos novos, ticket. Fica até o final pra você não saber nada, a atualização de hoje foi importante. Não é à toa que demorou quase 40 horas. Atualização imensa. Mas antes de eu continuar, não se esqueça de me seguir nas redes sociais. Procure lá no Instagram, arroba Fora do Gameplay, pra você saber quando que eu vou abrir live, quando que eu vou dropar vídeo. É uma forma de você ter um contato um pouco mais próximo com o canal desse momento fora de tela. E também saber o que eu tô aprontando por aqui. Agora, sem ser mais enrolações, vamos pro vídeo. Primeiramente, antes de mais nada, vamos dar uma olhada no que foi falado no Cafra News de antes de ontem. Entra amanhã, 136 itens novos. Item criado pelo Bro, tigre de promoção, Cachua Nova, 5ª caixa de encantamentos, log ganho especial, Corredor do Abismo com ajustes, muitos ajustes. Aviso, as espadas de danato serão corrigidas nessa manutenção. Espero que tenha sido. Black Friday nessa semana. Evento do Profeta K. É o Profeta K. Então não é qualquer profeta. É o Profeta K. Entra no dia 17 do 1. Sobre a 5ª caixa de encantamentos. Ainda não saiu. Pelo menos eu ainda não vi até o momento que eu tô gravando esse vídeo. Quais que são os encantamentos novos. Mas aqui no Brawik tem uma listinha que aparentemente tá sendo atualizada. De quais visuais você pode trocar. Então pode ver que já é uma lista bem grande. Ainda falta bastante visual pra entrar. E olhando essa lista aqui, eu nunca parei pra me tocar do... Quantos visuais existem nesse servidor? Outra coisa não. Agora visual, os caras são bons pra trazer, hein? Vamos respeitar. A Choo, a mesma coisa. Os caras nunca colocam no site, nem em lugar nenhum. O que que entrou de novidade. Então, na verdade eles colocam lá no Discord, né? Mas como eu particularmente não me misturo naquele Discord. Essa aí eu vou ficar devendo pra vocês. Nem tudo é perfeito. Agora vamos dar uma olhada aqui na loja de hops. Oito páginas, mais enxuto. Amém? Amém. Ticket, vamos já falar sobre ele. Temos alguns itens novos, equipamentos. Vamos dar uma olhada aqui na armadura de leão. Ataque 50, esquiva 20, HP mais 1000, indestrutível a batalha, churras e evoluções. Ataque mais 80, HP SP 10% adicional, mais 8 ou mais, o usuário não pode ser empurrado. Conjunto manto e sapato do leão, HP 2000 adicional, SP 200, tolerância e acongelamento 100%, tenho slot. Ok. Não sei. Manto do leão, que faz parte do mesmo set. Ataque mais 20, HP SP máximo 10%, resistência neutro 20%, churras e evoluções. Ataque mais 30, HP SP máximo 10% adicional, conjuração não pode ser interrompida, refino mais 8 ou mais, SPD 10%, não tem slot. Assim, tá certo que esses valores fixos de HP, eles pegam valor de porcentagem. Então, tudo que você coloca de porcentagem no HP fixo desse vai aumentar. TG, GSP, enfim, tudo que você imaginar mais um pouco e além. Mas, ainda assim, não sei, cara. Tem muitos anos que eu não jogo de chura. Presta esse bagulho aqui? Eu acho que não. Mas, conta aqui embaixo o que vocês acham. Bora ver aqui o set câncer. É quase a mesma coisa. Indestrutível, batalha, ataque mais 50, esquiva mais 20, HP 1000, mecânicos e evoluções. Ataque mais 80, HP SP 10%, mais 8 ou mais resistência, ataque crítico de monstros 100%. Conjunto com o set todo, HP máximo mais 2000, SP 200, tolerância a congelamento. E aí, HP SP 10%, ataque mais 20, resistência neutro, 20%. Pra mecânicos, ataque mais 30, HP SP 10% adicional, conjuração não pode ser interrompida, usuário não pode ser empurrado. Que merda, hein? É mais uma leva de set genéricos aqui. E aí, a gente tem aqui a do touro, que é pra bioquímico, que dá quase a mesma coisa. Ataque 50, esquiva 20, HP 1000, ataque mais 80, encanto armadura com propriedade sagrado, resistência crítico de monstros, HP 2000, SP 200, tolerância a petrificação 100%. Dando de canhão de prótons, 200%. Esse aqui já começa a ficar levemente mais interessante. Tornado de carrinho, mais 100%. E o conjunto com o manto é a mesma coisa, esquiva, ataque, HP SP 10%, resistência neutro, HP SP 10% adicional, ataque mais 30, conjuração não pode ser interrompida, SP 20%. É, ué. Sapato de Ares. Ataque 50, HP SP 10%, pós-conjuração 10%, pra reger evolução. Ataque mais 80, HP SP 10% adicional, resistência a chefe 5%, conjuração variável de redenção, menos 1 segundo. Tornado de choque rápido, mais 30%. Também começou nessa atualização a collab com o Shiba 6. Vamos já falar um pouquinho sobre isso. Shiba 6, o Shiba Go. Intransferível. Pacote promocional em colaboração com o Shiba 6. Contém uma surpresa aleatória. Vocês estão sabendo que criaram uma moeda, uma criptomoeda, que é uma longa história, uma criptomoeda que foi criada como meme e tal, mas é uma moeda do Shiba Inu. Então, eu não consigo deixar de fazer essa associação, tipo, criptomoeda, especulação, você gastar dinheiro sem ter certeza de retorno. E aí, qual que é a colaboração com o Shiba 6? É um gatinha que a gente não sabe o que vai ganhar. Não, não é. Por que que eu ainda me surpreendo? Por que? Eu não sei. Eu não sei por que que eu me surpreendo, mas enfim, é isso. E aí temos aqui o resto dos set Ares também. Vou falar sobre ele. Ataque mais 50, HP mais 1000, pós-conjuração 10%, pré-RG evolução, ataque mais 80, HP SP 10%, fino mais 8 ou mais, resistência a chefe 5%, conjunto set todo, HP 2000, SP 200, precisão perfeita mais 50, dano físico à distância 30%, dano de choque rápido mais 150%. E o manto, ataque 20, HP SP 10%, pós-conjuração 5%, resistência neutro 20%, pré-RG evolução, ataque mais 30, HP SP 10% adicional, resistência a chefe 5%, dano físico à distância, mais 20%. Choque rápido, Preston, nunca usei essa skill na minha vida, comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Temos aqui também o resto dos set Sagitário, ataque 50, HP 1000, pós-conjuração 10%, pré-Sentenelas, ataque 80, HP SP 10%, prisão perfeita mais 20, conjunto completo, HP 2000, SP 200, pós-conjuração 10%, resistência a chefe 15%, custo de SP de TP, menos 20, e tem o manto aqui também, ataque 20, HP SP 10%, pós-5%, resistência neutro 20%, ataque mais 30, dano físico à distância 30%, prisão perfeita mais 20, fica bastante no total, HP SP 10%. Compensa definitivamente, eu duvido muito, mas é isso. Sapatos de peixe, esse aqui me pegou, esse aqui eu achei interessante, e não é clubismo porque eu jogo de sócer. Eu acho, eu juro, eu prometo. Ataque mágico mais 50, HP SP 10%, pode-conjuração, mais ou menos 10%, feiticeiros e evoluções, ataque 80 adicional, ataque, que é pro de punho arcano, esquisito, mas tudo bem. HP SP 10% adicional, dano de onda psíquica 70%, isso aqui vale no mínimo a pena ser testado. Eu vou gastar 18k de hops pra testar? Claro que não, mas, se alguém quiser testar, me avisa aqui embaixo como é que foi o teste. O miserável é um miserável. Refino mais 8 mais resistência, a propriedade água, fogo, vento e terra, 20%. Visuais novos, kit de mergulho, guarda-sol azul, vermelho, golos colado marujo, kit de praia azul e verde. Cara, esse aqui é até legalzinho, quando você senta tal e abre, fica a cadeirinha com o bagulhinho, é até legalzinho, mas seria melhor ainda, na minha opinião, se o teu personagem ficasse sentado assim, com as pernas cruzadas, com o braço em cima da cadeira, ia ficar bacana pra caramba, mas aí eu entendo que eu tô pedindo demais, porque ia ser um saco programar isso, mas tudo bem. Piscina, achei meio mé, bola de praia, bichegue gigante, boia de poring, boia de piscina, sensação de verão. Esse aqui parece ser... Tô pegando o set completo, deve ficar legal. Coqueirinho, tal, na praia, tu sentado com a cadeira, tudo. É, verão chegou, padaria móvel, esses visuais de carrinho, tal, de barraquinha, sempre me pega, e a combi do lanche, porque... Por que não, né? Essa aqui é a real. E aí nós temos aqui visuais antigos, barrotando do tritão, netuno, rei camarão, pique feliz, balão de poring, semáforing, calopsita, toca de oio, vamos ver na próxima página, gato neco, tu quer um gato no teu caneco? Vamos lá ver. Leão, rei, máscara de 50 reais, cristal de págin, joia do norte, aura verde do iniciante, asa mecânica de borboleta, aura da escuridão, aura esverdeada, aurela de poringues, balão de MVP, balão de aniversário, balão de lunático, bandana curativa, boinha de caça, buquê de asa, cachecol de drops, cachecol de marim, cafacete dracônico, capuz, durumage, ainda estou muito dodói. Chapéu da natureza, chapéu do dragão, chapéu de praia, devilinho companheiro, o set roban, equipamento antigo, braceletes da safira, equipamento antigo, amuleto de caolho, escudo encoraçado, armadura da concentração, olho do acesso, esse aqui, quem viveu, viveu, cocá do orc, a 14k de hops, converte valor em zen, a 13k de hops, eu te vendo, cocá do orc, já refinado no mais 8, só me mandar PM, boi do escarlate, constritor mágico, símbolo do éden, e faixa da inquisição, na loja, é isso, o bicho é bom mesmo, o bicho é diferenciado, rápido, virado na desgraça, estou me sentindo tentado, a comprar esse Shiba Inu, estou me sentindo tentado, esse set aqui, achei totalmente meio genérico, vamos já falar sobre o ticket, a loja está compensando, os visuais talvez, o resto dos equipamentos, nem um pouco, agora aquela coisa, você está precisando de equipamentos, para fazer o Corredor Fantasma, para jogar para evoluir, então confere essa dica, do nosso patrocinador, está procurando alguém, para comprar e vender, os seus itens e equipamentos, quer trocar o seu ticket completo, por outro de outra classe, mas não quer vender os itens avulsos, não sabe com quem negociar, está buscando alguém confiável, na Storm Store, você corta os seus itens e equipamentos, tanto para compra, quanto para venda, faz o seu orçamento, com os melhores preços, com direito a cobrir outras ofertas, e tudo mais, são milhares de referências, de uma variedade inacreditável, de itens, equipes, cartas e encantamentos, Storm Store, by Douglas Salgueiro, agora também vendemos cacais, e zenes em qualquer quantidade, também no Valhalla, não deixe de nos procurar, antes de fazer sua compra, os meios de contato, estão aqui embaixo, na descrição do vídeo, Mitsuki, fala galera, fala galera Mitsuki, ticket de promoção, vamos dar uma olhada, na lista de prêmios, a 12% de chance, ou 5 amuletos de Zig, ou 6 porção ilimitada, ou 10 bênção de ti, 11, 10, 9, 8% respectivamente, 10 porção do ouro, 10 elixir rubro, 12 mental, 5 bolinho de vinho, 7,3%, 12 água milagrosa, cara, eu testei esse consumível aqui, esse consumível é muito bom, ele é, bom real, tipo, eu achei que ia ser, tá ok, a menor de vida é ok, a média vida, mas esse aqui, você combando os dois, o bagulho fica brabo, só isso que eu tinha pra falar mesmo, só um adendo, 7, 6 e 5% respectivamente, poção infinita, poção de Guiaque, e um chiclebola, 6 infinita e 8 Guiaque no caso, 0,2% de chance, balança de temes, pra luz da criação, 0,1% de chance, mediadora de platina, não me lembro desse item, é item novo? HPSP 10%, refino no mais 5, força mais 15, mais 7, 15 adicional, refino no mais 10, prisão perfeita 25, torna armadura destrutiva e batalha, opra de disparo, perfurante nível 5, a cada dois níveis de base, dano de toque do oblivion 2%, dano de disparo perfurante 1%, a cada nível de consagração, HP máximo 8%, a cada nível de estocada precisa, dano físico contra todas as raças, 4%, cara, eu não sei se a build de disparo perfurante, vira, honestamente não faço ideia, comenta aqui embaixo, o que vocês acham? Esquece essa merda aí, porra. Vigilância portátil, dano físico a distância 10%, ao aprender campo protetor nível 3, dano físico contra todos os tamanhos, 15%, ao aprender sabedoria de Hefesto, anulo o consumo de gasolina, por que que eu usaria um item desse? Não sabemos, mas ok. Sanctus, HP máximo 15%, ao aprender pancada corporal nível 10, recarga de explosão espiritual, menos 0, 2 segundos, ao aprender dar algum acidente nível 10, dano físico contra todos os tamanhos, 15%, 0,1% de chance, livros da feitiçaria, pós-conjuração, menos 15%, a cada nível de encanto de óleo, dando mágico contra todos os tamanhos, 3%, ao aprender tornado nível 5, ao realizar ataques mágicos, 3% de chance de ativar um efeito, custo de SP de onda psíquica, praticamente zero, tipo, fica consumindo um de SP, pra cada onda que você castar, e memória de Thanatos selada. Essa parte aqui, os caras foram muito gênios, tipo, qual que é a diferença da Thanatos original pra Thanatos selada? Não investigar? Absolutamente nenhuma, é virtualmente a mesma carta, e aí tu vai ter aqui uns debuffs, tipo, def-60, esquiva-60, essa vai ser a minha melhor ficarice. Treina 3 de SP por ataque físico, no refino mais 15, melhor isso aqui, mas, tipo, isso aqui e nada, é a mesma coisa, essencialmente, é a carta Thanatos original. A diferença mesmo, é puramente o ego do jogador, cara, se tem uma coisa que é inflacionada, mais do que o dólar, é o ego do homem de 30 anos, que gasta 50% do salário em Ragnarok Online. Eu nunca vi uma raça que vai olhar isso aqui e vai dizer, eu não quero a selada, eu quero a original, porque a carta dela é coloridinha, pra ficar no meu inventário. Cara, pensa numa raça que tem o ego inflado, é sério, papo reto. Achou ruim, sentiu ofendido? Tipo, pode, ah, pelo amor de Deus, viu? Virtualmente é a mesma carta, mas aquela coisa, né, tipo assim, a Thanatos original tava custando uns 750kk, eu vi há três dias atrás, o... o set penetrante tá mais caro do que a Thanatos, que tá um B mais ou menos, porque todo mundo quer fazer o set penetrante, então isso aqui estaria pra o quê? Uns 200, 300kk, não me surpreende nem um pouco que a galera não tá abrindo ticket, porque, bem, enfim, esse ticket aqui tá bem mesinho, bem dodói. Os baixos não tão compensando, a build pra RG é meio que uma incógnita, não é build meta, e aí tem uma Thanatos, a galera fica meio... Tá, enfim, não foi o melhor dos tickets. Tanto que a galera tá aqui, ó, compra o Sanctus 50kk, compra o Mediadora 40kk, é, mano, esse ticket aqui foi um flop, na verdade eles sabiam que esse ticket ia ser um flop, colocaram só pra... só pra não ficar sem ticket mesmo, mas essa aqui é a real. Que chuta? Fala, galera, frota na área. Fala, galera, frota na área. Um salve pro que chuta. Agora vamos falar de coisa boa, vamos falar de coisa pertinente, vamos falar de notas da Manu tensão. Corredor Fantasma, ele mesmo. Galera, vou deixar os links aqui na descrição do vídeo de tudo que eu mostrar aqui pra vocês, Corredor Fantasma, atualização do código fonte, Black Friday, Shiba, etc, etc. Cara, Corredor Fantasma melhorou muito, lembrando que você pode jogar uma hora por dia grátis, e aí você pode jogar um período de quatro horas pagando 10kk, ou 8 frutas dos gatos. Mecânica do mapa, você não perde XP, mas você também não ganha mais XP, triste. O dano que você causa é reduzido em 30%, colocaram ali uma aura que não é uma aura. O tempo de renascimento dos MVPs é de 3 minutos, essa parte aqui é preocupante, eu não me lembro se era 3 da última vez, mas se for o mapa vai ficar vazio pra caramba, melhorem isso. É, o único problema aqui que tá todo mundo reclamando é que não tem MVP no mapa, então realmente esse spawn de 3 minutos cagou o evento. Cara, eu não sei por que a Staff sempre teve tanto medo com essa questão do spawn. Tipo, mano, eu acho que talvez na primeira aura azul, na primeira aura verde, o bagulho ficou ok, porque a galera demorava pra matar. Depois disso, nunca mais. As chefinhas antes da aura verde não tinham, mas é isso. Tipo, aparentemente, fizeram tudo certo com a questão do drop e da flow, melhoraram pra pegar a carta da MVP, melhoraram o prêmio de consolação, só esqueceram de colocar bicho no mapa pra gente poder farmar. Olha que bacana, não tem jeito, né? É duro. Você estudou em escola pública? MVP são livres pra todos os jogadores, não existe KS, não pode gravar, não pode gravar portal nem usar teleporte. Recompensa, cara, melhorou bastante isso aqui, vamos dar uma olhada no prêmio de consolação. Agora você pode tirar Martelo de Refino Sombrio, que é o aleatório, não é o mais de nove, Benção do Ferreiro, Medicina. O lance da Medicina, quando eu fiz o vídeo só pro clube de membros, eu achei que a Medicina era tipo assim, pra upar personagem alternativo na conta, personagem low level. Aparentemente, isso aqui é a... Como é que eu posso dizer? É a solução que a Staff achou pro Corredor Fantasma não dar XP. Meu amigo, 3kk numa Medicina era pra dar pelo menos 10. Melhore, só que essa parte aqui ficou bastante meme. Minérios novos a gente vai precisar. Sussurro pra você craftar o pet novo, bacana. Essas poções são legais. Poção Visionária pra recuperar HP SP podia ser mais também. Âmago, envelope de baixo e o refino. Âmago, essa aqui eu tenho certeza que foi pra mim. Essa aqui eu reclamei tanto desse bagulho, eu falei tanto que se tivesse Âmago eu ia jogar a desgraça do Corredor Fantasma que alguém da Staff falou, mano, aquele tal de frota vai ficar reclamando? Bota o Âmago aí, né? Bota o Âmago pra ele calar a boca. Tenho certeza que essa aqui foi pra mim, me senti pessoalmente atacado. Obrigado. Ah, vai uma merda, pô! envelope molhado é pra você tirar uma carta de MVP selada, é a... tipo, o gacha selado agora ficou por fora do gacha original, o que ficou bem bacana e uma caixa da Kachua porque, né, por que não? Aqui é a lista de cartas de MVP que você pode tirar no envelope visionário. Agora, aparentemente, depois que o servidor completar 200 trocas, todo mundo tem 1% de chance, independente da sua posição na fila, de tirar o cartão visionário que ficou bem legal, que ficou bem mais democratizado, 1% é uma chance uma chance ok, é uma chance tipo assim, pra quem vai jogar, pra quem vai farmar. Agora, se tu tá achando que tu vai tipo, roletar um monte de flow, 1% de chance de tirar o cartão visionário e desse cartão visionário vai sair uma GTB, tenha fé, viu? Coragem. Isso aqui foi só uma pincelada um pouco mais rápida que eu dei. De um modo geral, tá valendo a pena corredor fantasma? Tá, porque o drop da flow tá melhor, foi melhorado, o prêmio de consolação foi bem melhorado, a chance de você tirar o cartão visionário foi melhorada, hoje de manhã a flor tava entre 700 a 400k cada flor, então, tipo assim, imagina que tu entra no mapa e consegue fazer, sei lá, 100 flores, cara, é 50kk na tua conta, então vale a pena sim e a galera vai comprar pra roletar, de um modo geral, tá bem melhor, então você pode fazer profit vendendo a flor, você pode fazer profit tentando roletar e pegando uma parada legal, você pode fazer profit fazendo mais ou menos um pouco dos dois, eu já fiz um vídeo, já tá aqui no canal, dropei ontem, falando exclusivamente sobre o corredor fantasma, tudo que eu acho, tintim por tintim, sobre as cartas, sobre o prêmio, sobre o que que tá valendo a pena, o que que não tá valendo, recomendo que você se torne membro do canal pra assistir esse vídeo, por falar nos membros do canal, pessoal, não se esquece de curtir esse vídeo, clicar aqui embaixo, se inscrever, cara, são dois cliquezinhos, rapidinho, e se você quiser apoiar o canal diretamente, clica aqui embaixo na opção seja membro, você ganha acesso a conteúdo exclusivo, conteúdo primeiro do que todo mundo, você faz desse sonho um sonho possível, sorteios a clube de membros e uma infinidade de outros benefícios, e você tá fortalecendo o movimento, na moral, na boa, faz essa boa pra gente, me ajuda a te ajudar, e por falar no clube de membros, eu não poderia deixar de agradecer a todo mundo que me apoia diretamente, em especial ao Roberto Jandaya, Diego Felipe, Cleide Soliveira, Romário Batista, Patrick Albino e Al Buda por me apoiar em nível de apoio, fala galera, inclusive, essa semana, essa semana não, semana que vem, eu vou gravar um vídeo que é bem polêmico, geralmente, os vídeos que eu gravo pro clube de membros fica pra todo mundo, independente do nível de valor, mas semana que vem, eu vou fazer um vídeo, falando sobre o meu parecer, e ensinando a mexer com o macro de mouse, macro automatizada, pra você farmar, pra você upar, eu não preciso dizer que esse aqui é um vídeo polêmico, tipo assim, fiz os testes ao longo das semanas e tal, teste pra up, teste pra farmar, e nesse vídeo, eu não vou só, eu não só vou ensinar como fazer uma macro, como eu também vou falar se vale a pena, se não vale, por quanto tempo vale, o que que vale, o que que não vale, então fica aqui o meu convite, pra você falar tipo, ah, tô apoiando o canal, mas não tô ganhando nada em troca, bem, aí, fica a cargo da sua consciência. Tá pago, pra começar a história do tá pago. Falando aqui sobre as notas da manutenção, começou o ticket, começou a 14ª edição da Katiô, como eu falei, ainda não colocaram no site, 50 caixas de visualagem e encantamento, que ninguém vai dizer também, porque aquela, né, a staff, geralmente, joga isso pro Browick, se o Browick não coloca, a gente não sabe como, ninguém sabe, talvez lá no Discord também, alguém tenha colocado a lista, log ganho especial de Shiba Inu, Corredor Fantasma, evento de collab com o Shiba 6. Vamos dar uma olhada nesse log ganho. Dias 1 ao 5, 3 seguro de vida, 3 bênção de ti, 3 porção da regeneração, 3 escrituras, uma carta Luke, vai na arma, dando físico contra todos os tamanhos, 10%. Cara, pra quem não tem nada, pra quem é early game, pra quem é free to play, 10%, todos os tamanhos, sem distinção na arma, legal, pra caramba. Dias 6 ao 10, carta Agi, carta Agi, legal, bora ver o, a carta Luke, carta Luke, carta Agi. A cada 20 de sorte base, crítico 3, sorte base 125 ou mais, dano físico à distância, 30%, dano físico corpo a corpo, 30%, cara, MTK leva sorte na build, hein, talvez isso aqui seja interessante pra mim, gostei, gostei da carta ali, ó, pra mim, achei top. Continuando aqui, 3 bolinha divino, 3 menor de vida, 3 média vida, 3 menor de mana, dias 11 ao 15, 3 infinita, 3 limitada, 3 manual de combate, 3 chiclebola, 3, é, chiclebola, tudo nada, 3 goma do governo, e 3 caixas de palito de presente, dias 16 ao 20, 3 espíritos elementais, 3 caixas de asa de mosca, eles erraram aqui a sprite, mas tudo bem, 3 doce mágico, 3 doce hiperoscarado, e 15 medicina milagrosa, é isto. Sobre a collab em si, eu não vi nada no break ainda sobre as quests, mas aqui no site, eles te dão as coordenadas, pra pelo menos você começar, imagino que não sejam quests difíceis, mas aqui tá dizendo aqui um pouquinho, tem falando aqui sobre um pouco dos itens, eu particularmente gostei muito desse patch, inch 3, ataque mágico 25, e aí tem uns visualzinhos e tals, inclusive tá dando megafone também, como eu falei, vou deixar o link pra vocês darem uma olhada nisso aqui com calma, sobre a Black Friday, a única coisa que eles colocaram foi aqui no site, então não percam, do dia 28, começando amanhã, até o dia 3, das 10 horas, até as 9h59, da manhã também, você poderá garantir 50% de bônus de hops, é um compra e ganhe, e como é que funciona? Você vai comprar na loja da Hype Games, com 50% de bônus, 30% você ganha na hora, 20% você vai ganhar no dia 17, então Black Friday dos caras, é um compra e ganhe, aparentemente. Gente, não sei se depois de amanhã, vai ter alguma coisa diferente na loja, no site no caso, vamos ver, vamos ver o que que rola, e por fim, mas não menos importante, se você chegou até o final, vou te dar um bônus, o grande motivo dessa atualização, ter demorado tanto, foi a atualização do código do jogo, e eles deixaram aqui no site, tudo que foi mudado, cara, eu te recomendo, se você gosta de jogar real, se você não joga de forma porca preguiçosa, eu te recomendo dar uma lida nisso aqui, tem muita mudança, sobre muita coisa, sobre muita classe, sobre muita mecânica, eu não vou me alongar pra ler isso aqui tudo, porque o vídeo já dá 1h de duração, já tô com 35 minutos de vídeo bruto, mas vale a pena você dar uma olhada nisso aqui, tem coisas aqui que, tipo, vai modificar alguma coisa no jogo, então, novamente, vou deixar aqui, o link pra vocês darem uma lida, comenta aqui embaixo, o que vocês acharam, e correções e alterações, ele não colocou nada aqui, ele colocou só no site. Galera, pra essa semana, é isso que tá rolando, corredorzinho fantasma, pra gente farmar, collab, vamos ver as questzinhas, vou fazer um vídeo semana que vem, falando só sobre a collab, talvez, comenta aqui embaixo, talvez, se eu deva colocar aqui, pelo menos um pin de hops, pra abrir o gachazinho, do Shiba Inu, da criptomoeda, pra ver o que que sai, pessoal, no mais, eu vou ficando por aqui, e até o próximo vídeo.